Neste domingo nós estivemos aqui no Salão Comunitário, deixa eu mostrar aqui o vereador Rodrigas, o padre Francisco aproveitando beber uma aguinha aqui, nós tivemos uma reunião aqui no Salão Comunitário para falar de políticas públicas até em cima desse tema da campanha da fraternidade. Vereador Rodrigas, como é que o senhor viu essa iniciativa e esse convite que o senhor recebeu da igreja para discutir e falar de assuntos relacionados à comunidade? Eu recebi o convite com muita alegria, eu acho que para nós que somos representantes da sociedade, esse é o nosso dever, esse é o nosso papel de estar interagindo com a sociedade e tentar levar ao executivo, colher da população as demandas, tentar levar para o executivo, não fazer promessas que não estejam ao nosso alcance, mas sim levar para o executivo para que possa sanar esses problemas. Então só tenho a agradecer à igreja, agradecer ao padre pelo convite e que de certa forma tenho certeza que essa vai ser a primeira reunião de muitas outras mais, que esse é o nosso objetivo, tentar sanar os problemas do município, obviamente que não vamos sanar todos os problemas, mas vamos tentar pelo menos diminuir as demandas do município. Então mais uma vez agradecer ao padre Francisco, ao padre Antônio Carlos também, que cedeu esse espaço para nós aqui. Obrigado padre, gostaria de contar mais uma vez com o apoio do senhor. Conta conosco aí. É isso que o padre Francisco que eu conheci aqui, o senhor tem uma vivência muito grande aqui já na comunidade, principalmente em Alumínio. Sim, sim, eu trabalhei por 21 anos na cidade de Alumínio e tivemos uma grande participação na criação do município, com os prefeitos que lá passaram por esse, foram os cincos, né? E a igreja sempre somou esses dois poderes, religioso e o político, que quando um está fraco, o outro chega e fortalece, né? Então foi um tempo muito rico, de muita participação lá em Alumínio. E agora aqui em Mairim, esse é o primeiro encontro que a gente realiza e participa. Mas esperamos que outros aconteçam, porque a política é esta arte do bem comum e esse bem comum precisa ser bem distribuído para que chegue em todos os bairros, em todas as pessoas e que os direitos e os deveres do cidadão sejam respeitados. Por isso que é importante e a campanha das fraternidades vai suscitar isso no coração dos cristãos, um desejo de realização, né? Que a política seja esse bem comum dividido para todos. Esse é o anseio e o desejo da própria igreja no Brasil. E a gente está vivendo uma semana muito importante. Hoje é domingo de Ramos, essa semana tem a cerimônia de lava-pés, aí tem a cerimônia das cruzes, né? A da sexta-feira, que aliás na sexta-feira santa é o único dia que não tem missa. Porque aí a gente fala, vamos na missa na sexta-feira santa? Não, é um dia que não tem missa. Exato, a semana santa começou hoje, ela se prolonga até o próximo domingo. E na quinta-feira a celebração do lava-pés, a cerimônia, que é um gesto de serviço que Jesus mostrou à humanidade. A humildade. A humildade, o serviço, lavando os pés uns dos outros, mostrando que nascemos para viver numa comunhão mais perfeita e mais profunda. Então, lavar os pés é prestar um serviço de humildade, de amor, de dedicação. E o próprio Mestre Jesus fez isso, nos deixou esse exemplo, para que nós possamos também continuar lavando os pés uns dos outros. E a sexta-feira é o dia que não tem missa no mundo. Mas temos as procissões, teatros e no sábado a grande vigília da ressurreição. É isso aí. O senhor vai estar em qual igreja na sexta-feira santa? Como é que é? Já tem a escala ou não? Temos. Na sexta-feira eu vou estar na São Benedito, às três horas da tarde. Aqui em Mairinque, né? Que a gente tem a São Benedito em São Roque também. Mas aqui em Mairinque... Em Mairinque, depois temos a procissão do Senhor Morto e depois temos a encenação do teatro, lá no teatro de Mairinque, à noite, né? Serão essas três atividades à tarde. De manhã, nós teremos confissões também, na parte da manhã. É isso aí. Obrigado. E eu espero que o senhor compareça um dia no nosso programa. Vê se, de repente, essa semana, para a gente falar de campanha de fraternidade, para falar dessa semana extremamente importante. Com certeza. A hora, se der na sexta-feira a conversa, se não der, nós vamos ter outros momentos para continuar essa distribuição desse bem comum, que é a política, que é a religião. As duas forças se somando, somos mais fortes, né? Política e religião se complementam, se completam. Nunca se excluem, né? É isso aí. Obrigado, Rodrigo, também, pelo convite. Eu que agradeço a vocês.